Destaque embalagens, melhor lugar pra comprar A sua embalagem, melhor lugar não há Destaque embalagens, empresa competente Destaque embalagens para atender a gente Destaque embalagens, líder do mercado de embalagens E temperos e alho em todo o Nordeste Destaque embalagens, esse é o conflito Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português Usando ferramentas mágicas e até dormindo Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade Você precisa de método Com o método CCAA você aprende falando, naturalmente E ainda escolhe como vai assistir a cada aula No CCAA, online, tudo ao vivo Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método CCAA é assim que se fala A central da construção está com preços imperdíveis A acompanha porque a cidade de Patos nunca viu ofertas como essa Tem forro PVC da Plasnog por apenas R$ 24,49 a vista Treliça da Gerdau com tamanhos diferentes Naquele precinho central, fica de olho aqui na tela Tem tubo PVC da Amanco naquele precinho central que a gente adora por R$ 78,99 a vista Arame farpado da Gerdau por R$ 359,90 a vista Quer adquirir uma das nossas ofertas é muito fácil Entre em contato através de 3421 3462 ou acesse o QR Code que está aqui na tela Nós somos a loja mais completa da região e estamos localizados na rua Peregrino de Carvalho 381 no centro de Patos Central da construção, tudo em um só lugar Olha só como ficou a Escola Técnica de Arte, Tecnologia e Economia Criativa em João Pessoa A educação da Paraíba está mandando ver É uma estrutura nunca vista no nosso estado e, quiçá, no nosso país E é público, é de graça Aqui tem cursos de informática, produção audiovisual, design gráfico, artesanato e teatro Com laboratórios e salas equipados para teoria e prática É uma fábrica de sonhos, isso aqui não é só uma escola Fique esperto, essa é a educação do Governo da Paraíba Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda em Patos Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance Todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços Como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto Além de peças originais da marca, capacetes e acessórios Garanta já a sua moto zero quilômetro Aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda pertinho de você Muito boa noite pessoal, estamos no ar com mais um Patoscast Aqui na sua TV Sol Ao vivo pela Brisa TV, canal 184 Para mais de seis canais do Nordeste Mais de seis estados do Nordeste na verdade E também pela TCM TV, canal 244 Para mais de dez cidades no Rio Grande do Norte E também pela LIM TV, canal 2 Para toda a região de Guarabira E obviamente você me acompanha pelas redes sociais Através do Youtube e Facebook da TV Sol Arroba TV Sol Patos Está no ar para vocês mais um Patoscast Um podcast mais estourado do Sertão Paraibano E obviamente toda quinta tem convidado para lá De especial, né? E hoje a gente trouxe ela que está bombada, está estourando Obrigada Bizarre Seja muito bem-vinda novamente Obrigada, de verdade Eu estou muito feliz de estar aqui com você De verdade Você tem trazido para o meu coração muita alegria Então muito obrigada por tudo que você tem feito Eu que agradeço por você estar levando o nosso nome Nossa cidade de Patos para muito longe Obrigada Você está estourada A gente tinha começado falando aqui Mas eu vou trazer esse assunto Porque eu não posso deixar de fazer isso De falar sobre isso Quando eu disse bizarro Todo mundo me perguntou Rapaz, fala das composições Fala dela fazendo a gente sofrer Que não dá Não dá, cara Não tem condições Cara Eu cresci escutando minha mãe Escutar muito Zezé no rádio E ela tomava Rumo Montilla Toda sexta-feira na casa das amigas Escutando Zezé, Bruni Marrona Então eu sou apaixonada pelo sertanejo Apaixonada E a composição Ela foi entrando na minha vida De uma maneira muito surpresa Muito surpresa mesmo Sem eu planejar muito Porque na verdade eu comecei a cantar Que foi o primeiro passo Por conta da igreja Meu irmão fundou um projeto aqui em Patos Chamado Madre Tereza Que é para ajudar as pessoas que necessitam E lá Que tem como intuito o verdadeiro A evangelização E ajudar essas pessoas Meu irmão disse que eu ia cantar lá Então ele é um ser humano assim Meu irmão Que eu não consigo expressar e explicar Mas ele tinha 13 anos de idade Quando ele fundou E ele olhou para mim E achou que eu ia cantar E que... Se vira E eu me disse Gente, nossa Mas eu sofria tanto Você não está entendendo Porque tinha os ensaios Todo mundo cantava Eu não entendia nada da música Minha vontade era de chorar Não está entendendo Porque a gente não entende Às vezes os planos de Deus Eu quando criança queria ser veterinária Quando fui crescendo Queria ser médica Mas fazia administração de empresas E fazia cursinho para medicina E trabalhava Quando tudo aconteceu Que foi um evento que teve aqui na cidade E eu fui para lá para a festa E Léo chamou A gente estava no meio do povo Ele chamou a gente Me chamou para cantar E nossa, eu sou muito tímida Melhorei muito quanto da igreja Mas na hora eu disse que não tinha coragem Tenho coragem em nada Mas meu pai trouxe uma dose de uísque Aí eu virei a dose de uísque A coragem, meu filho Mas assim, começou tudo Na igreja Eu comecei a desenrolar no violão Aprender algumas coisas sobre cantar Aprender também a compor Tudo começou, tudo na minha vida Que hoje se tornou minha profissão Então boa parte do que eu vivo Começou por conta da igreja E disse que Deus colocou no coração do meu irmão E ele trouxe para a minha vida De verdade E ajudar Essa é a verdade Você não descobriu de ajudar Porque se a gente olhar bem Você não descobriu de ajudar Na igreja você ajudava de uma forma Quando você era mais adolescente Que queria cuidar dos animais Que foi para a medicina Também ajudar as pessoas E na música você está ajudando a gente A sofrer Que essa é a verdade maior Inclusive Na penúltima postagem que você colocou Eu até tinha falado contigo Essa questão Você colocou a música assim Rapaz, é meu coração Não tem capacidade De ouvir isso É muita sofrência E tem algumas histórias Porque geralmente Composições Elas vêm de histórias Como é que funciona isso Para você Essas histórias São suas Bizarre é tão assim Sofrido nessa vida É verdade menino Até postei um histórias hoje Que a gente estava lá no sítio Minha mãe dizendo Que o que falta para a minha vida É levar um chifre Minha mãe está desejando Que ela disse Que é para eu cantar Com mais sentimentos Passar uma emoção a mais Eu me lembro A Maria Por exemplo A música Como é que larga Eu estava realmente Num bloqueio criativo Eu não conseguia compor E aí Eu liguei para um amigo meu Chamado Adema Rocha Que é meu professor de canto também E meu fonoaudiólogo E aí ele Negócio de compositor Você não é compositor Eu disse Não, mas eu não estou conseguindo Ele é doido 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 Ele Venha para a Goiânia Que a gente vai compor E aí Nordestino Meu amor Não chame Nordestino Eu pego na palavra E aí eu Desliguei com ele Liguei para o meu pai Posso ir para a Goiânia Isso eu acho que dá certo Tipo Não tinha Não tinha nada ainda Porque estava no meio Estava naquela chance De acabar a pandemia A gente enchendo o coração De esperança Porque minha carreira Eu lancei meu Eu gravei meu primeiro projeto Dia 8 De fevereiro De 2020 2019 Não, 2020, né? Meu primeiro AP 2020 É o 8 de fevereiro de 2020 Cara, a gente ia lançar Dois meses depois Eu acho Mais ou menos Eu sei que Faltando 15 dias Para a gente lançar Veio a pandemia E aí fechou tudo Parou E aí deu aquela Resguardada Então quando eu cheguei Para gravar Meu primeiro DVD Nesse projeto De gravar Eu estava ainda Entendendo sobre esse meio E ele O Ademar Foi uma pessoa Que me abraçou E me ensinou muito E me ajudou muito E essa é uma das coisas Que ele me ajudou, né? E aí eu fui para a Goiânia Eu sou tão doida, Pablo Que eu comprei Só a passagem de ida E fui sozinha Só com a passagem de ida E aí a gente assim Eu e Ademar A gente se dava bem Se deu bem Desde o primeiro momento Mas a gente não era Tão próximo A gente conversava muito Mas não era tão próximo Ele hoje é meu irmão mesmo Assim A família dele É minha família também Então eu tenho muito carinho Quando eu cheguei em Goiânia Eu pousei, cara Só do tempo de eu tomar banho Ele vem para a gente compor Quando eu cheguei Aí ele Vem a cá Porque eu disse Não, você não está Preciso de inspiração Vamos descer agora Chegou lá embaixo Aí na conveniência De um rapazinho Que trabalhava lá O nome dele é Oliveira Eita, seu Oliveira E aí, meu amigo Bem jovenzinho, rapaz Eu nunca vi um jovem Jura você Eu acho que na época Ele estava com uns 18 anos É isso mesmo Essa fase aí é pior que tem Não, filho Não tem condição não Nasceu para sofrer Com uns 18 anos Sofreu daquele tanto Aí eu sei que a gente chegou lá Ele me conheceu A gente se conheceu No segundo que a gente se conheceu Ele começou a me contar a vida dele Eu disse Tem alguma coisa em mim O que eles me estavam contando A história dele todinha E aí E o bom foi que eu sentei Do outro lado da coisa A conveniência A conveniência lotada E ele contando as coisas E atendia o povo Minha amiga A namorada dele Estava terminando o namoro com ele Pelo WhatsApp Olha a situação Pelo WhatsApp E dizendo que na verdade Tinha descoberto que amava o ex Não amava ele Então estava deixando ele E tal Nossa E ele pedindo para voltar Pelo WhatsApp Ele mostrando a conversa todinha E foi me dando Andou Menino gente e fina Ah Maria Fiquei encantada Que menino gente e fina Você vai fazer esse menino Sofrer desse tanto E aí No final de tudo Que ela acabou o namoro Ela mandou assim para ele Te amo Ele virou assim para mim Eu lembro demais Que ele pegava o telefone E ficava grifando Na parte do te amo E apontando no celular Sabe Quando ele apontava Ele se afastou assim de mim Abriu os braços E fez Como é que larga Dizendo que ama Aí eu olhei para ele Fiz como é meu filho Aí ele fez Batendo no peito Assim com força Como é que me larga Ainda diz que me ama Aí eu não me aguentei Aí a gente se juntou Eu, o Adhemar E o André Luz A gente subiu Para o estúdio E compôs Acho que foi umas duas horinhas A gente já tinha feito a história Rapaz também Depois de um Rapaz A inspiração dessa E aí a gente fez A história de Oliveira Tanto que Eu coloquei ele Como compositor dessa música Porque ele me deu a história Então eu queria Que ele fizesse parte Se a música acontecer Parte disso é por ele também Que realmente abriu Muito aqui Para esse convite Que foi esse início Do meu DVD Do meu primeiro DVD Que foi o que a gente gravou Em dezembro do ano passado Então Foi a porta dele No outro dia Eu fiquei com aquele Mindo tão na cabeça Sofrendo por conta disso Que eu fiz melhor sozinho Se você não lembrar de mim Vai se fuder Que eu estou melhor sozinho Eu vou fazer o que não fez por mim Vou dar valor a quem gostar de mim Aí no outro dia Porque quando eu terminei Como é que larga Que fala Como é que larga Dizendo o que ama Tem meu perfume Aí na sua cama No coração Lembranças de nós dois Não adianta Deixar pra depois Como é que larga Dizendo o que ama Quando eu compus A gente desceu Pra cantar pra ele Rapaz Ele não começou a chorar E mandou um áudio pra ela Mas Isso é um desgraçado Que gosta de sofrer Rapaz O menino mandou pra menina Foi pedindo pra menina Oxe Pizarra Aí eu olhei pra ele Eu disse Não Oliveira Eu amanhã Eu venho com a missão De fazer um Pra você mandar um áudio pra ela E aí foi quando eu fiz Melhor sozinha Agora você grava um áudio pra ela Aí chegou uma menina no meio Não manda mais não Já tá O negócio já tá Eu disse Não manda agora Agora que eu fiz Tem que mandar Mano essa menina se lascar Rapaz Não tem como não Esse menino sofrer Desse tanto Aí Mas Mas foi muita resenha E assim começou O projeto desse DVD Com muito Muito carinho Muita alegria Muita inspiração também Não faltou não né Mas Ô Misaio Sempre é assim Essas composições suas Sempre são de outras pessoas Assim De histórias que você ouve Ah não Não Nem sempre Às vezes A gente pega coisa Que acontece também com a gente Mas no meu caso Eu gosto muito de viajar Tipo A gente senta Eu e os meus amigos Eu adoro fazer isso E a gente começa a criar A história da pessoa Velho O que a gente mais escuta E hoje Por conta de rede social O que a gente mais vê É a história de todo mundo Então a gente senta E conversa Sobre Menina Imagina uma pessoa Que viveu assim 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 Mas isso é um processo criativo Que a gente gosta né Sim Todos os meus parceiros Eu componho Eu componho muito também Com o Damasceno O Diego Damasceno Que é compositor De Mistérios De Jorge Matheus É um cara Nossa ele é maravilhoso Compôs já com Com os meninos Tem uma galera E assim Com essa galera Que a gente compõe É interessante Porque a gente sempre faz Dessa forma Tentando contar a história De alguém Porque pra mim Pra mim Ficou de uma forma Mais forte Sabe Sem dúvida Eu gosto Tem que O meu primeiro DVD O nome dele é Sentimentos Acho que por conta disso Porque eu gosto de falar O que a galera sente O que a galera E talvez seja isso De fato Que quando a gente Ouve nas tuas músicas Marca Porque marca mesmo Meu amigo Marca Olha Se você escuta Uma música de Bizai E não chora Meu amigo Você nem coração tem mais Essa é a verdade Porque realmente Rapaz Eu não bebo Bizai Faz muito tempo Que eu deixei de beber Mas eu já deixei até Se começar a escutar É capaz de voltar a beber Mas vamos falar de novidades Vamos falar de coisa boa Obviamente a gente fala Depois um pouquinho Sobre a composição Que você manda muito bem Mas tem promocional aí Rapaz Vamos divulgar esse promocional Para as pessoas Obrigada então Por essa abertura Vamos embora Você acabou de lançar Meu segundo promocional Porque na verdade O meu primeiro Primeiro promocional Eu nem conseguiria dizer Que foi um promocional assim Porque foi de uma live Que eu fiz Aqui em Patos E aí eu tirei E fiz o promocional Mas esse agora Foi Vamos fazer No meu estilo de show O que a gente faz no show Como é que a gente E aí a gente gravou E ficou muito legal Nossa em 24 horas Para mim isso é grandioso Eu estou muito feliz Porque a gente bateu 55 mil players Nas primeiras 24 horas Então eu fiquei muito feliz Quando a equipe me mandou O meu CD estava em segundo lugar Você estava perdendo Por Henrique Juliano Que está na sua música Meu amigo Então eu fiquei muito Muito feliz O CD Realmente eu gosto Olha eu sou um pouco Eu posso dizer até que eu sou chata Porque eu sou exigente Com minhas coisas Principalmente musicalmente Sabe Eu gosto das coisas bem feitas O que tiver o meu alcance Que eu puder Me esforçar Para aquilo ser bom Eu vou me esforçar Eu não meço essas coisas Por exemplo Agora a gente vai gravar um EP novo Acho que mês que vem E a gente está só tentando Fechar umas datas Mas fazem mais ou menos Uns 3 meses Que eu trabalho para ele Então E eu A equipe em cima Todo mundo Gravadora Escritório A gente precisa disso Precisa disso Eu só gravo se for bom Se não for bom Eu não gravo Cara Eu não gravo Então é a mesma coisa Com esse CD Porque não estava bom Se não está bom Não entra E não adianta Na minha cabeça Mas é bem isso mesmo Quando é o trabalho da gente mesmo A gente tem que fazer bem feito Então eu viajei para Goiânia Para fazer CD promocional E gravei voz com o meu fono Que é o Ademar A gente colocou voz lá E é sempre uma alegria Fazer tudo com o Ademar Porque ele é A alegria 24 horas Cara Ele é animado Caraca Então isso já Transparece ali O meu produtor Que é daqui De Patos Meu produtor de palco Que é Cezinha Ele produziu Toda a parte musical E O O O O PA De Henrique Juliano Estou esquecendo o nome dele Jackson Jackson Foi quem Editou E fez a mixagem De tudo Então ele foi Pensado o CD De forma Com muito carinho E cada música Que eu pensei ali Principalmente Dos poporris Que eu fui montando Eu pensei realmente Para dar essa vontade Ela gosta Ela gosta de judiar Ela gosta de judiar Mas é porque eu gosto Também Rapaz É Como assim é essa Não Mas é verdade Eu gosto demais Eu não posso sentar Para tomar uma Que eu quero escutar Essa moda Que eu gosto de cantar Essa moda Daí eu boto No CD Que é para ajudar É bom Porque você já gosta Tem aquela facilidade Ainda mais É verdade Mas aí Isaia Eu queria falar justamente Sobre uma coisa Além do promocional Ainda Como é que as pessoas Elas fazem Para acessar esse promocional Onde é que está disponível Para baixar esse promocional Cara O promocional está lá No sua música Pelo amor de Deus Corre para escutar Tudo que você vai amar Se não amar O que estiver faltando Nesse promocional Você me fala Que no próximo Eu não deixo faltar não Se o seu coração Aguentar Aguentar o final Você fala Se não Fica pelo meio do caminho Mas tem coisa boa Bisa E o bom É porque tem muita coisa boa Para a gente conversar Eu estou muito feliz Obrigada Porque agora você está No São João Não de qualquer forma Não é de qualquer forma Você está vendo Como uma das atrações principais Isso é muito lindo Nossa Eu não consigo expressar O quanto que eu estou feliz De verdade E eu considero Todo esse mérito Com certeza Primeiro As pessoas Que me pediram Muito Porque ano passado Quando Quando saiu a programação Que eu não entrei Nossa Mas eu recebi Muito comentário Tipo Muita gente falando Ah Mas eu queria você aqui Eu queria você aqui E estar aqui Ver que todos os políticos Escutaram com carinho Que viram Olharam para a minha carreira Com carinho também Viram Tudo isso Eu estou muito feliz E muito grata Aos políticos Que viram Porque são eles Que Abrem essas portas Aos contratantes Também Que estão levando A frente Isso aqui E também A população Em primeiro lugar Eu agradeço A esses A população Que realmente Abraçou Que pediu Menina Deixa eu te contar Um negócio Que eu não imaginava Mas Desde o dia Que saiu Que saiu Que saiu a programação Que eu estou Em Patos Eu vim para ajudar Num evento Da igreja Que é a Vigília Caritas E aí Eu estou aqui Ainda para ajudar Nossa Aí eu saí Eu acho que o primeiro dia Eu não lembro onde eu fui Mas eu sei que eu fui Resolver alguma coisa Na rua E a galera Todo mundo Todo mundo Para Vem Me abraça Me apoia E eu nunca vivi isso Aqui em Patos Então eu estou muito feliz Todas as vezes Que alguém vinha falar Eu queria chorar Porque eu olhava E fazia Caraca Eu estou na minha cidade E realmente As pessoas Estão abraçando A minha carreira E todo mundo Absolutamente Todo mundo Vem Me abraça Nem que seja Passa Pega na minha mão Fazer Estou muito feliz Que você está aqui No seu João de Patos Então eu fico Explodindo De felicidade Ah lembrei Fui no supermercado Aí eu no supermercado Cara Os funcionários do supermercado Um foi chamando o outro E foi saindo tudinho Minha mãe começou a querer chorar No supermercado Porque eu fui falando Com todo mundo Todo mundo Eu estou feliz Vou estar lá Vou estar lá Pelo amor de Deus Venham dia 22 No horário do meu show Rapaz Não é Não tem a mínima dúvida Não tem a mínima dúvida Muito obrigada E muita gente Quando a gente postou a matéria Muita gente perguntava Mas quem é? Quem é? Porque talvez Quem esteja nos acompanhando Até agora Não conseguiu entender É verdade Que bizarro é fruto da casa Você é aqui de Passa Nossa Sou da gema da gema Eu me mudei Porque assim Como o Passa é um pouco distante Eu canto sertanejo E graças a Deus Minha carreira Assim O primeiro ano de carreira Eu considero que foi o ano passado Porque com a pandemia Que eu lancei E veio a pandemia Foi um tempo A pandemia Para eu entender O que era esse mundo Porque eu não tinha experiência Então foi um tempo Que eu estudei muito Sobre o que era Cara Eu não ia nem para a festa mais Eu morava no sítio Era muito Eu sou muito caseira Então eu não tinha Muita experiência De entender E aí quando foi terminando Foi tipo Quando veio a pandemia Eu tinha feito Sabe quantos shows? Ou foi dois Ou foi três Agora eu estou Três Três shows Diga aí velho Então eu não tinha Tido experiência Porque eu nunca fiz barzinho Porque foi tudo muito rápido Então Quando passou a pandemia Parecia coisa de Deus Quando estava acabando Parecia não É coisa de Deus Estava acabando assim A pandemia Veio o meu escritório E foi uma coisa que Veio de forma natural E não é qualquer escritório Obrigada Não é qualquer escritório A minha gravadora Cara A minha gravadora Aconteceu de uma forma Tão Depois eu te conto Mas Tão simples Tão Foi Fluiu Que eu ficava impressionada Então todas essas coisas Foram Acontecendo Para a minha carreira Mas eu sou daqui Eu sou de Patos Minha família inteira É de Patos Minha mãe é de Chama Girimon Sou Gisele Bofim A família é da minha mãe Minha mãe não Minha mãe é daqui também Sua mãe é sensacional Obrigada Quem não rir com a mãe de bizarra Não tem amor não Ela é muito Muito alegre Muito animada Minha mãe De verdade Ela é doidinha Eu queria Pabllo É porque eu ainda não tenho Esse costume Tem gente que tem o dom Velho De filmar Eu não consigo Pegar o momento Da minha mãe Porque é bom mesmo É você passar Boninho 2024 Meu amigo Porque a gente Tá gravando tudo Minha mãe destruiu Aquela casa Isso é a maior alegria Meu amigo Eu digo Uma coisa pra você Pelos stories Já passa muito isso Quem assiste Vê a alegria que ela é Obrigada Então fica adeca Se levar eu quero Minha comissão E meu pai A família do meu pai Meu pai também é daqui Mas a família do meu pai É de Santa Terezinha Então eu sou daqui De Patos Minha família é toda daqui Toda inteira E eu sou muito feliz Por ser daqui Muito feliz Eu acho que Patos É uma cidade Onde eu vou Eu falo isso O povo fala Ah é aquela cidade Que é bem quente Eu digo Do jeito que é quente Aqui o povo é caloroso Você não tem noção Do que é esse povo Dessa cidade Do quanto amor Essa cidade consegue Transbordar E eu não tô falando Isso de boca pra fora Eu já falei isso Realmente pra todo mundo É tanto que Todas as pessoas Que começaram a trabalhar comigo Ou que eu conheci E que eu tive a oportunidade De trazer pra cá Eu queria trazer Porque eu queria mostrar Patos E todas as pessoas Eu trouxe Já trouxe Moção quando vem aqui Fica lá em casa Que é meu amigo Meu irmão de verdade Ademar Seu Cizinato Nossa Galera Eu trago e levo lá Pra minha casa no sítio E mostro a cidade Porque eu tenho muito orgulho De ser de Patos É uma cidade realmente Muito acolhedora Então pra você que ainda não sabia Eu sou de Patos Real Hoje eu moro em João Pessoa Pela minha facilidade De transporte Pra Pra gente rodar Pra SESC Porque a gente roda Bastante E no meu No meu ritmo Que é o sertanejo É mais fácil Estar de lá Pra Pra pegar voo Pra De carro Tudo é mais perto De João Pessoa João Pessoa tá bem no meio De uma hora e meia Você tá em Recife Uma hora e meia Você tá em Natal Poucas horas Você tá em Maceió Se você for pegar um voo Meu primeiro ano Que foi esse ano Como assim Eu lhe contei Que eu considero Fazendo shows mesmo A gente fez nove estados Então eu tô muito feliz E essa facilidade Veio também Por estar morando lá Pra gente poder Viajar Ficar mais fácil Porque tudo é um custo E pra acontecer A gente escolheu isso De me mudar pra lá Pelo menos Até agora Eu estou morando Porque fica mais fácil Realmente Fica bem mais fácil Pra você Mas Bizai Ainda falando sobre O São João de Patos E sobre a sua carreira em si Você disse que desde pequena Eu via muito O sertanejo É Porém A gente no Nordeste Tem uma Aqui na cidade de Patos Principalmente o que Vai mesmo É o forró Rapaz Nunca pensou em seguir Pelo forró Cara Eu não sei o que foi Que me deu Você sabe Porque eu nunca Pra não dizer assim Que eu nunca escutei Muito forró O forró que eu mais escutei Foi forró do moído Eixe meu amigo A gente já tá tirando aí Mais ou menos Velho Gostava de uma De forró do moído Música Escutava muito Não podia ver Onde é que ia ter por aqui Quando eu era jovem Eu ia embora Nossa Amava forró do moído É a cara Da minha turminha De amigas Mas o que eu sempre escutei Por exemplo Eu lembro que Meu primeiro cafuncel tinha No meu celta Só tocava Jorge Matheus Forró do moído E Luan Santana E tinha que ter forró do moído Tinha que ter, claro Então foi o forró Que eu mais escutei Assim Mas Mas Eu sempre fui apaixonada Pelo sertanejo Desde criancinha Eu escutava muito Zezé Leandro Leonardo Bruno Marrone Meu avô Gostava muito De João Mineiro E Marciano Escutava muito Que é o pai da minha mãe Apesar de que O pai do meu pai Era poeta Adorava forró Era poeta Repentista E ele adorava forró Eu escutei muito forró Nossa Flávio José Santana o cantador Escutei muito Escutei muito E gosto muito Mas quando foi escolher Eu realmente me coloquei E Eu sempre penso muito Tento pensar mais Nas coisas Antes de fazer Até porque Quando a gente toma Essas decisões Elas vão muito além Na nossa vida E Na época Eu pensei Né cara É o que eu amo Sempre fui apaixonada Pelo sertanejo Sempre Se eu Se eu cantasse forró Por um tempo Lá na frente Eu ia parar Porque eu iria começar Por outros motivos Não pelo meu desejo E aí eu ia parar E dizer pronto Fiz isso aqui por vocês E agora eu vou fazer por mim Então Eu escolhi fazer por mim mesmo Sabe Do começo ao fim E Outra coisa que tornou Mais difícil Foi eu ter escolhido Começar aqui No Nordeste Não Eu sou filha do Nordeste E eu canto sertanejo Canto Mas eu não quero ir lá pra baixo Pra Tentar uma carreira Mostrando aquilo que eu não sou Não Eu sou nordestina E primeiro eu quero mostrar Que eu sou nordestina E que eu canto sertanejo Talvez tornar possível Até pras pessoas Que Que são daqui Que são apaixonadas pelo sertanejo Mas que Seguem no forró Por ver que há mais facilidades E realmente há Eu vou lhe dizer Que eu tenho um penado Mas É Cada luta Cada batalha Nossa Vale muito a pena Porque Por mais que seja Custado Viver Tem prazer em viver Tem muito prazer Porque eu faço aquilo Porque eu gosto Então eu canto Me divertindo Eu tô cantando O que eu gosto de cantar E isso é muito gostoso Pra gente Sem dúvida Trabalhar com o que se gosta Não tem coisa melhor Não tem coisa melhor Agora você me falou Que no seu céu tinha Rapaz Preto Era Não se não for preto Não tem salta nada O seu céu tinha Tem que ser preto Vai ser do bom Você escutava Luana Santana Dentre outros Mas Esses dias Eu fiquei muito feliz Você cantou Com o cara Como é isso Não é só com o Luan É com outras pessoas Assim Que a gente olha Admira A gente quer Uma simples foto A gente quer Você não Rapaz Você foi cantar Com o homem Rapaz Cara Você tem noção Não E ano passado Eu cantei com o Jorge Mateus Também No São João Rapaz Porque eu abri Três shows Pra Jorge Mateus E aí No primeiro Eu fui pra Petrolina Um dia antes Do meu show Diz Cara Eu vou conhecer eles Cheguei lá Pra conhecer eles E eu fiquei assim Se eu já era apaixonada Eu fiquei muito mais E aí No meu penúltimo show Abrindo pra eles Foi em Campina Grande Na Vila Forró Eu cantei com eles Quando eu terminei de cantar Que eu passei assim E vinha por trás Minha mãe vinha assim Quando eu vi minha mãe Eu dei um grito assim Chorando Porque eu lembrei de tudo Porque eu sou muito fã deles Muito E aí E eles são fantásticos E aí eu comecei a chorar Sem acreditar Que aquilo tinha acontecido E minha mãe Me abraçava Eu não sei nem o que eu dizia E interessante Porque essa mesma emoção Aconteceu no dia de Luan E olha que eu me segurei Me segurei Me segurei Quando eu conheci Quando eu conversei com ele No camarim Que eu saí Eu já quis chorar Aí todo mundo Não chora Não chora Que você vai cantar com ele Não chora E eu segurando aqui Quando eu fui chegando ali Por um momento no show Ele conversava Pelo ponto Mas eu disse Cara, eu acho que Não vai dar tempo Cantar não Porque esses shows É muito cheio É muito complicado Você dar essa abertura Eu entendo demais Porque festival São várias bandas E aí o tempo é controlado Então tem esses quesitos também E aí eu coloquei Eu acho que não vai dar tempo não Ele quer colocar Que ele falava Agora a menina Não sei o que Ia falando Mas tinha que caber Diante do show Eu falei Cara, eu acho que não vai dar tempo Eu só acho que não vai dar tempo Mas ele não vai de todo jeito Ele parou no meio da música Ela agora vem Ele parou É porque eu acho que a galera não sentiu Mas ele não Ele ficou nervoso na hora E virou e chamou Parou o negócio e chamou E olha Eu olhava pra ele Eu não tinha uma saliva na boca Minha perna não respondia mais Eu não sabia o que eu estava fazendo Eu falei Meu Deus Se eu cantei afinado Desafinado Eu não ia Tô nem aí Rapaz Eu tô aqui E cantar com louça Eu olhava assim Se tu olhar no vídeo Tem hora assim que eu olho Eu falava Acho que é melhor não olhar Porque minha vontade Quando eu olhava Que eu me tocava Que eu estava cantando com ele Minha vontade era de chorar Eu falava Meu Deus, meu Deus Aí eu olhava pra frente Então eu fiquei muito feliz E quando eu falo A cidade de Patos Que eu sou de Patos Quando eu falei Nossa Eu vi um monte de gente gritando Porque era da cidade E aí eu fiquei mais feliz ainda Então foi um sonho Dois sonhos realizados Que foi deles dois Que eu escutava no Celta E que eu fiz participação Então foram duas realizações duplas E quando eu terminei de cantar com o Luan Eu atravessei o lugar E fui onde estava minha mãe de novo Minha mãe e meu pai E eu e meu irmão Disparei num choro Nossa Fiquei muito emocionada Muito, 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 muito De verdade mesmo Eu não conseguia controlar o choro Nenhuma das duas vezes E eu Sabe quando você vai chorando Que vai soluçando Não sabe se está feliz Muito feliz Muito feliz De verdade Muito Eu choro era de felicidade De verdade Eu imagino Eu imagino E a gente fica muito feliz por isso De ver você crescer De ver isso acontecer Quem eu escutava bastante Era a Dorival Danitas Era mesmo Nossa Quando eu conheci a Dorival Eu não sei o que foi Eu já sou um pouco gago Pronto Aí Eu sei que ele mandou me sentar Você toma um golo d'água Pronto E aí tem isso Agora a gente conhece alguém Muito importante Oxi Mas foi Demais Eu não acredito não Mas você fala muito bem Mas eu não sei o que foi É como você disse A gente está ali E se a gente prestar bem atenção No que está acontecendo Lasca tudo É É não olhar É você todo O ano está aqui Vira para o outro lado Mas eu queria ainda Eu não consigo olhar para você E não falar das composições Porque é algo que realmente Chima muito a atenção A gente voltando agora Para as composições Ainda que nessa relação Das composições Como é que Isso tudo acontece Você me explicou Que é um grupo Que é amigos e tal Mas nos seus stories Hoje de manhã Você postou um rapaz Contando as histórias dele Pronto Aquele ali eu já colho Já colho algumas coisas Então quer dizer que Quem anda com o bizar E tem que andar com cuidado É eu sou perigoso Se espalhar qualquer É pior que andar comigo Porque senão Não suportar as minutícias Mas com você é pior ainda Porque vira música Não Então assim não É assim Eu conto a história Mas eu tento tirar Por exemplo Como é que larga Eu fui criando Uma história Sobre ele Sobre Oliveira Que E eu falo o nome dele Porque ele mesmo Já divulgou Aí vai Mas Eu começo A música E assim Ei A porta não abriu Do mesmo jeito O teu sorriso Já não é o mesmo Então eu queria Contar uma história De alguém que Pelo jeito que entrou Pela forma Que tá agindo Já tava percebendo Tá estranho Isso aqui Isso aqui não tá normal não E isso ele não me contou Sabe É uma coisa que a gente vai criando E tanto é em grupo Isso acontece Quanto que eu estou sozinha Se eu estiver sozinha Eu fico ali sonhando Na história E vou criando Poxa Muitas vezes Eu faço ali Uma poesia E mando o grupo Ver isso Sabe Porque eu também Tô começando Tem muita gente Aqui da cidade Que tem muita experiência Também como compositor Como compositora Que são daqui E eu tô começando Então eu Adoro Ser mais prudente Nesse sentido E mandar pras pessoas Que eu confio Pras pessoas Que eu acredito Eu tenho amigos Compositores Que tem anos Como compositor E que eu respeito E que tem uma honra De compor Junto com essas pessoas Então eu aproveito Esse negocinho aí E mando pra eles também Mas é assim Mais ou menos assim Se você chegar pra mim Contar a sua história Lascou-se Lascou-se Esse é o meu bloco De notas no telefone Júlio por Deus Tô contando segredo aqui Mas dizem que todo compositor É assim né É né Tem um bloco de notas Um papel Mas a gente tem mesmo Meu bloco de notas Tem uma Porque a gente organiza Aqui no celular Aí eu boto um lado Só músicas E aí se você me der Uma ideia Me contar uma história aqui Você se prepara Não, eu não posso contar Muito não Porque né Mas o pior é que tem um bocado Por isso que eu tava Dando um rapaz Eu vou conviver mais com você Que é pra ver Se você me conta Um bocado de história Se eu não fosse o tempo Que eu bebia Seria capaz Mas hoje Eu não vou contar o nome não Não, mas o mais engraçado É que eu até escrevo Algumas coisas Mas eu não coloco o nome Já peguei as dicas Já de alguns compositores Tá vendo Você coloca nomes superficiais É isso mesmo Dá um nome anonimato Ninguém sabe quem é E às vezes você muda Um detalhe na história Que aí vai tocar as pessoas Porque quando alguém Lhe conta a história Acho que é por isso Que a gente se interessa Em ouvir Acho que um compositor Ele precisa saber ouvir E a gente gosta De contar a história Das pessoas Porque se alguém Tá passando Existem outras Que já passou E aí, cara A gente pega essas histórias E bota pra lascar Coloca uma melodiazinha Só pra dar uma dozinha Assim E dá um instigar Entendeu Porque a gente quer Só instigar E no teu Instagram Tu coloca muito isso Eu vejo que De vez em quando Tu abre uma caixinha Conta É, eu gosto de ouvir O pessoal manda mesmo Nossa, mas eu adoro ouvir Já teve algum assim Que tu olhou Que tu do meu amigo Você não tem noção Eu imagino Recebo cada resenha E o povo conta mesmo E na vontade De que vire música É Mas também tem história Que, cara Não tem como você Não fazer música daquilo Eu acho muito legal Mas já teve algum Que saiu música disso aí? Disso aqui de internet Assim Se tem Eu não tô conseguindo lembrar agora Mas deve ter notado alguma coisa Mas deve ter Com certeza É porque a gente Eu leio muito Eu converso muito Com meus seguidores Muito mesmo E eu escuto muito O que eles falam Muito Adoro Olha, isso é uma coisa Que a gente se diverte É se você souber Ouvir seus seguidores Nossa Eu não sei se é todo mundo Não, mas os meus São uma resenha Também porque Não tem como Quem acompanha você No Instagram Não tem como É duas coisas Ou sofre Das músicas Ou sofre de rir Que é uma resenha Grande Grande, grande E em off A gente começava Uma resenha De um show Que sua mãe Que você cantou E que a gente Todo mundo aqui riu Todo mundo da produção riu Conta pra gente Como é esse negócio Minha mãe Minha gente É uma resenha De verdade Mas ela é daquele jeito Na verdade Minha mãe Eu queria conseguir Filmar Minha mãe Boninho Já disse a você Rapaz É boninho Vamos colocar ela No Big Brother 2024 Maria Ela pensando Nas consequências Hoje mesmo Eu postei uns Estórios de ontem A gente lá na fazenda Rapaz Eu não sei Eu só atrai doido Aí tem um amigo meu Que trabalha lá na fazenda Meu amigo de infância Que a gente brincava Lá no sítio juntos E ele é doido Agora ele é doido 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 Aí ele foi Quando ele chegou Ele tinha que cortar umas terras Chegou Fazendo uma aposta Eu disse Entra aqui Senta aí Começa a contar as histórias Meu amigo Minha mãe Começou a instigar ele Você não está entendendo Só ele lá Nos meus stories Que está lá Para quem não segue Arroba Bizai B-I-Z-A-Y Porque o nome bizai Rapaz Desde que eu conheci você Eu fiquei Rapaz Bizai Bizai Fiquei tentando Relacionar alguma coisa Mas nada vem na minha mente Sério Nada 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 É porque meu nome Verdadeiro é Maria Luisa Maria Luisa Mas o meu irmão Meu irmão Ele quando ele Eu sou prematuro E meu irmão é prematuro também E aí Por isso minha mãe não teve mais Viu Porque senão Ela tinha que ir de uma quenca Ela adora ser mãe Assim Graças a Deus E aí Ele quando foi aprendendo a falar Ele não conseguia pronunciar Maria Luisa Então ele falava O Izai O Izai O Izai Ficava O Izai Mamãe O Izai Chamando Quando eu saia para ir para a escola Ou para alguma coisa assim E de o Izai Ficou Bizai Tipo assim De coisa de criança E ficou Cara Nunca mais saiu E esse apelido Pegou no começo Eu chorava Porque ele ia na sala de aula Abria a porta E chamava o meu apelido Na hora Todo mundo na sala Mangava de mim Pô Todo mundo Todo mundo Aí que eu estudava lá Na evolução Aí ele Esse apelido Pegou E Quando Minha mãe disse assim Ó Que eu cheguei um dia chorando Esse menino Vai na minha sala de aula Mamãe Para pegar o dinheiro do lanche Me chama de designer Falei Todo mundo Aí minha mãe me chamou Minha filha Eu vou dizer um negócio No dia que você Não ligar mais Não se importar Ninguém me chamou mais Agora se você se importar Todo mundo vai me chamar E sua mãe literalmente Entende bem disso E aí ela foi E aí todo mundo Começou a me chamar De Bizai E eu comecei a gostar Minha mãe disse Que só percebeu Que eu já estava Tipo adaptada ao apelido Porque eu jogava handball E aí eu cheguei Com uma blusa Do time da escola E o nome na blusa Era Bizai E o número é 12 Que é o dia do aniversário Do meu irmão E aí eu coloquei Comecei a usar Nunca mais parei filho Todo mundo Só me chamava de Bizai Aqui na cidade Minhas amigas Mais antigas Me chamavam de Maria Às vezes É muito raro Mas todo mundo Só me chamava de Bizai Mas deixa eu lhe contar A história de Cuiabá Conte Eu fui fazer Meu primeiro show Em Cuiabá Eu nunca Nunca tinha entrado Na cidade Nem imaginava Como estava A minha situação Lá no estado Mas estava muito feliz De entrar Porque é um estado Que consome muito sertanejo Eu estava muito ansiosa E eu tinha feito Navio do Cabaré Eu, Leonardo e Bruno Maroni Foi muito massa Velho Experiência top E saí de lá Eu acho que foi O primeiro show Que eu fiz Foi Cuiabá Eu estou tentando lembrar Mas enfim Cheguei em Cuiabá E minha mãe Tinha ido para o navio Então ela estava Nessa turnê Junto comigo Cara Eu fui recebida Na cidade Com tanto carinho Que eu não consigo Nem expressar E aí Quando eu comecei o show Eu fui abrir show Para Diego Vitor Hugo Música áudio E tantas outras De sucesso Uma galera Assim Na frente do palco Que já me conhecia Em Cuiabá Em Cuiabá E eu fui ficando Assim meio surpresa Logo no começo Já ficou muito emocionada E aí eles começaram A pegar o telefone E colocar naquele negócio De letra E colocar assim Para eu ver Cadê sua mãe E eu tomei uma surpresa E disse Cara Como é que você Agora não conhece minha mãe Não tem como Aí eu olhei assim Apontei assim Para trás de um palco Tá ali Meu amigo Eles realmente me conheciam Aí eu descobri Que eles faziam parte De tipo Acompanhavam o fã clube E tal E eu fui ficando Muito emocionada Mas eles começaram Para perrear minha mãe Aí eu não fui me aguentar não Fui começando a gaitar Minha mãe morre de ciúme Tanto de mim Enquanto do meu irmão Agora sim Ela morre mesmo Não tem noção Depois eu te conto As histórias Com minha cunhada Coitada E aí Quando ele chegou Começou a pegar Esse negócio do telefone E botar assim Não sei o que Lá a minha sogra Meu amigo Quando começou a dizer Minha sogra E que ia subir no palco E me dar um beijo E não sei o que Minha mãe começou A dar banana para eles Dar o dedo para eles Queria partir em cima Para meter o cacete Para o meu empresário E eu olhava E eu disse Amor de Deus Segura minha mãe Ela é doida E aí meu empresário Você é controle Se encontra Mas esses meninos Estão pensando Que são quem Oxa O Cacchubas Agora era só eles Aperreando Minha mãe mesmo Porque eles todos Namoravam E as namoradas Assim Meu Deus Elas gaitavam E eu Olhava a situação E eu só fazia rir Meu amigo Na metade do show Aí eu chamei minha mãe Eu disse Vem cá mãe Fazer o brinde Que eu sempre faço um brinde Para começar o boteco Porque tem que brindar Um momento Né meu filho A gente começa a cantar Uma sofrência Tem que brindar Essa sofrência E aí a entrada É esse brinde E eu sempre falo um verso E aí eu chamei minha mãe Para falar um verso Que ela gosta também Só que esse verso Eu sempre troco uma palavra Que eu não tenho Coragem nem de falar aqui Mas na hora Aí eu Minha mãe fala Bebê sem brindar É 30 anos Sem tarará E aí eu falo Bebê sem brindar É 30 anos Sem beijar Aí eu fui Na hora do Já tinha falado o verso Falei o verso Chamei minha mãe Só para brindar comigo Ela pegou o microfone Assim na minha mão Bebê sem brindar Não é 30 anos Sem beijar Não é 30 anos Sem tarará Meu amigo A galera Você não está entendendo Entrou na loucura Era um copo assim Sabe E era para nós Agora um copo Meu copo De coisa É desse Ou é assim Que é para dar o chão inteiro É faça a dose ali Eu cheguei Dei para ela Eu tomar primeiro Meu amigo A bicha virou O meu copo E o bom Que no vídeo Se você olhar Que está lá no meu Instagram Eu estou Deixei de esperando Para eu tomar um golo Meu amigo Ela vira o copo Todo e na boca E eu fico olhando Assim para ela Você não acredita Que ela virou Não Ela virou Mamãe Era um golo Para a senhora Era um golo Para mim Aí no final Ele pegou o copo E fez assim A galera enlouqueceu Turma é sensacional Turma é sensacional Eu tenho Tem um rapaz Que trabalha comigo No marketing É Diogo O nome dele Ele me acompanhou Também no navio Foi quando ele mais Conviveu com minha mãe E minha mãe Realmente é um meme Ela é um meme ambulante Ela vai andando E vai sobrando os memes Meu amigo Ele ria tanto Com minha mãe Ele olhava para mim E fazia Por favor Vamos transformar Sua mãe em uma blogueira Diogo Esqueça isso Diogo Esqueça isso Ele Pelo amor de Deus Você não tem noção Que você está perdendo Tira essas ideias doidas Da sua cabeça Mas por que não Mamãe Eu acho Ela é tão engraçada Eu acho Eu acho Aí mamãe Mais um mamãe E agora E agora Não é normal Eu tenho certeza Ela Estava ensaiando Uma loucura Uma loucura Eu achei É para ela fazer Sozinha Rapaz Ela é Muito resenha Mas Bizarre E alegria De se contentar Com pequenas coisas Acho que a gente Entende desse assunto Então Eu tenho muito orgulho De ser nordestina Muito orgulho E ir para fora Levar o nome Do nordeste Da paraíba De patos E Conseguir Conquistar Essas coisas Eu não consigo nem Expressar Cada conquista Que vem no meu caminho Que vem na minha história É Para mim é uma alegria Ó Quando eu comecei Eu comecei não Estou começando ainda Para mim isso é início ainda É Mas Os primeiros shows Quando eu vou fazer Primeiro show numa cidade Por exemplo É sempre do mesmo jeito E eu me divirto Horrores Horrores Porque tipo assim Meu nome É estranho né Que eu escolhi Em homenagem Em parto a meu irmão Mas também Por ser diferente né Então eu quis escolher Já que eu vou tentar Ser artista Eu queria escolher Um nome diferente Então quando você Vê lá num cartaz Imagina que você nunca Ouviu falar no meu nome Eu vi isso acontecer Aqui em patos viu É E aí quando eu leio o nome Bizarre Olha Bizarre parece DJ Bizarre parece tanta coisa Mas você não parece Cantora satanese né Eu tenho Nem como Então a galera Quando escuta Tem aquele impacto Quem é essa Eu vi isso muito acontecer Eu vejo muito acontecer Quem é essa menina Nunca ouviu falar E não sei o que E eu acho isso Muito gostoso Porque E eu me divirto Muito com isso Quando a gente Quando eu tô Por trás do palco É E a gente começa A cantar Quando eu subo no palco Cantando a primeira música Tipo Tem uma galera Que tá lá Antes de eu cantar Meio assim Despeço Né Sei lá Quem é essa menina Não sei o que Né Meio sem querer E aí quando eu começo A cantar Eles se viram E me dão uma chance Porque eles começam A ouvir Pelo menos assim Eu vejo isso Em 90% dos lugares E Com 90% Da população Que está nesses lugares Eu acho que 100% Dos lugares Eu não lembro De nenhum lugar Ninguém tenha me dado Uma chance E de me ouvir Sabe E eu acho isso Muito gostoso Porque na primeira música Eles estão prestando atenção Na terceira Talvez ela seja boa Na terceira Eles já estão Confirmando Que na segunda Eles estão certificando Na terceira Eles estão confirmando Eu só lhe digo uma coisa Na quinta pra sexta música Eles já estão curtindo Juntos comigo Então Nossa Isso é tão gostoso De você ver A galera Nesse processo De adaptação A minha carreira Porque eu vejo A galera Escutando Entendendo E gostando Então é muito gostoso Quando eu vejo Tipo na metade do show Meu amigo Eles já estão assim No nível maravilhoso No nível maravilhoso De cachaça De alegria De empolgação Então Eu vejo isso Com tanto entusiasmo E eu sei que isso Talvez não volte mais Então Cada lugar que eu vou É cada uma nova conquista Que eu trago Pro meu coração Com muita alegria E eu estou muito feliz É tanto que quando Parto disso aqui Não foi diferente Não Eu vi a minha cidade Mas tem muita gente Na cidade que não me conhece Isso é normal É muito normal Eu super entendo Porque Eu realmente toco Muito fora O sertanejo Não é o ritmo Que todo mundo escuta Que é mais Forte forró E É tanto que Esses dias Eu tinha uma amiga minha Falando Olha Fulano Tem uma galera Comentando Que no seu Besteira Não tem problema Cara Ninguém é obrigado A gostar de mim Eu sou uma pessoa Como todas as outras Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Isso é natural Das coisas Muito natural E eu tenho Essa consciência É tanto que Em todos os comentários Eu respondia Me dá uma chance De ouvir Se não gostar Não tem nada não Eu ia lá e respondia Como você disse É justamente o que você quer A chance É só uma chance mesmo De verdade Se não gostar Velho É direito de todo mundo Tem coisa também Que eu não gosto Então Cara Não vou ser hipócrita De dizer que Não O meu tem que gostar Não Que nada Agora fazendo o merchan Obviamente Ou sou promocional Se você quer uma chance Meu amigo Não é Por favor Escute aí o promocional Por favor Cuidem Agora Bizai Novamente nas composições A gente falou sobre Que muitas dessas histórias Você cria e tudo mais Como é que está O coração da Bizai Acho que eu acredito A dúvida que todo mundo tem Quem canta com certo Quem canta sertanejo Principalmente o seu Que é a sofrência de verdade Todo mundo tem essa dúvida Rapaz Como é que está o coração da pessoa Será que a pessoa só tranta assim Porque a gente tem a ideia De que a música é sua Que foi você quem escreveu Olha Sabe o que é mais importante Eu acho que Não só no sertanejo Mas eu acredito Que no sertanejo Vem de forma mais forte A gente precisa sentir O que a gente canta Então tem que Se colocar no lugar do outro Eu estou muito em paz Filho eu estou Vendo uma fase maravilhosa Mas tem uns conselhos De sua mãe Ouça os conselhos De sua mãe Para passar emoção De verdade É rapaz Minha mãe querendo Que eu levo um chifre Para cantar com sentimento E você não concorda não Mas é rapaz Porque passa uma emoção maior Rapaz É Mas é esse Mamãe não tem jeito não Olha a fincada mãe Mas esses sentimentos A gente tenta imaginar E sentir Velho É muito gostoso Você cantar Imaginando o sentimento Isso é bom demais Eu posso até não ter sentido Mas eu estou fingindo que sinto Pode ter certeza Eu canto Eu canto sentindo Cada palavra que eu canto E eu acho que isso faz diferença Para quem interpreta E eu acho que isso faz diferença Também para quem está ali Para ouvir Acredito demais Demais mesmo Agora vamos falar um pouquinho Sobre o São João Ainda nesse assunto O que é que as pessoas Vão poder desfrutar De Ibizaio no São João Porque você já me falou Que teve uma vez aqui Como participação com as meninas Eu comecei assim Não foi como você começou É Eu comecei carreira Porque eu vim Para assistir o show E as meninas estavam abrindo E o Léo me chamou Para fazer participação Eu cantei Quando eu saia a galera Pedindo foto Querendo contratar E eu vi que talvez Fosse uma oportunidade Das coisas mudarem E aí eu comecei Mas cara Foi a única vez Que eu cantei aqui Em Patos Foi a única vez Quer dizer A primeira vez que você cantou Em Patos Não cantou querendo Cantou ao acaso E foi o pontapé de tudo Foi o início de tudo Entendi Então para mim Isso vem como uma data Muito especial Muito, muito forte Para mim Para a minha carreira E depois disso Eu fiz um show Que foi o primeiro show Assim Da minha vida Que foi em Santa Terezinha Numa vaquejada Na fazenda que eu fui criada Que era a vaquejada do meu pai Lá tem um Um Que chamou Uma casa de show E lá Eu fiz meu primeiro show Primeiro show da minha carreira E como foi? Foi muito especial Eu queria que fosse Que as meninas estivessem lá Elas fizeram Então elas fizeram Um show lá também Porque Se era o primeiro show Da minha vida Eu subia a primeira vez No palco Por conta delas também Então eu queria que elas estivessem lá Tenho um cargo muito grande Por elas Torço muito Pelo sucesso delas Eu não sei Eu não sei Eu não sei te interrompendo O que foi que aquelas meninas tomaram Eu não sei Porque quando eu comecei Eu comecei a entrevistar Fazer programas Acho que em 2014 Por aí Era Da mesma forma Todo mundo pequeno Elas todas Eu tinha uns 14 15 Depois não passa O chá Porque eu só fui isso Não Só eu fiquei pra trás Não Não sei Não Acho que a gente se cuida mais Acho que a gente Acho que vira uma obrigação Pra gente se cuidar também Sabe Porque Em todos os lugares Que a gente vai Que a gente tá A gente precisa Tá bem Bem com si Velho Eu recebi uma mensagem De Luísa Luísa de sexto Com S De saudade Sente Você falando sobre Meu coração Que precisa estar preparado Luísa Procura Eu acho que é por isso Esse negócio De coração sofredor Acho que ela me indicou Procurar já Um Como é Foi Terapia Ela disse Veio terapia Eu vou mandar uma mensagem Pra ela hoje Tu tava me mandando Buscar terapia Porque tá achando Que eu vou sofrer muito Essa aí Ela fazendo resenha Então Eu acho que a gente Tem que estar preparado Preparar em todos os sentidos Sabe Eu acho que em tudo Na nossa vida Preparar coração Preparar mente Se você é alguém religioso Se agarre com sua fé Pra você não perder Sua essência também Acho que isso é Acho que isso é De todo mundo Se abraçar Aquilo que nos torna humano E que nos faz também Ser seres humanos melhores E em todos os sentidos No sentido externo E no sentido interno Tem que se cuidar Acho que foi isso Mas se souber O Chá da Beleza Me manda Mas fale sobre O seu primeiro show Que teve as meninas Nossa Mas foi muito especial Ter elas lá Comigo E foi um show Que tipo Quando eu disse Não vou começar a carreira Vai Pois então O seu primeiro show Vai ser na Fazenda E eu olhei pro meu pai Pronto Bota uma banda Top Bem top Que é só pegar a garapa Lá com a galera Pai Não Você não quer Então você vai Você vai encabeçar Eu disse O senhor tá doido Eu nunca fiz nada na vida Não tem condição Papai O senhor é doido Só pode Indoidei Eu disse Meu Deus Vou dar um prejuízo Aqui na Fazenda do Papai Na Fazenda do Papai Então eu fui pra rua Cara Tava na fecha de setembro Fazia 30 dias Que eu tinha feito uma cirurgia E eu fui pro meio da rua E eu mesmo Comecei a chamar a galera Pra ir pro show E eu convidava mesmo Saia naquelas barraquinhas Que ficava Chamando a galera E fui pro show Eu lembro que Não vi nada Porque eu cheguei Em cima da hora E eu atrás do palco Eu lembro que Pedi a benção Aos meus pais E meu irmão Tava assim na minha frente E eu não conseguia Ver o público E meu medo Meu Deus Com certeza Tem um prejuízo aí dentro Não tem ninguém aí dentro E aí eu olhei Pro meu irmão E disse Deus, gente A preocupação dela É E aí meu irmão Não se preocupe Todo mundo que lhe ama Tá aqui Eu disse Eu vou me divertir E eu lembro De virar Olhar pro céu Tava um céu tão lindo Uma lua linda E eu olhei E eu escutava Como se Deus dissesse Pro meu coração Você tá em casa Divirta-se E eu entrei no palco Pra me divertir Cara, tem um vídeo meu Que é bem na entrada Que eu começo a girar Com a mão na cabeça No palco Porque eu começo a ver Todo mundo que eu amo E a minha vontade É de chorar E aí a galera No meu ponto Canta, bizarro E canta Esquecendo o principal E na metade do meu show Cara A gente zerou O bar de dentro Da festa A festa mesmo E o bar de fora Vixe A gente zerou O estoque de bebida Cara Do meu show Quando eu digo a você É verito É verito E foi um recorde De público também Pra mim foi uma surpresa Porque Você vê o esforço Quando a gente se esforça A gente se dedica Dá certo também Pede a Deus A graça E faz sua parte Que as coisas dão certo E aí Lá já teve Cirano e Cirino Delmiro Barros Cavaleiro de Forró Mas dessa vez Foi o recorde De público de lá E eu fiquei Nossa Fiquei tão emocionada Tão feliz Porque de certa A galera aqui Que já me conhecia Alugando o van Pra ir pra lá Imagina Você vê isso Então eu vivi Uma grande emoção Que foi esse meu show Que não foi aqui em Patos Mas foi com muita gente De Patos Então Eu considero Esse meio termo Né Então eu tô Eu fiquei muito feliz E tô muito feliz Pelo São João daqui Porque Eu não consegui expressar A emoção Que eu senti no dia Eu acho que eu passo Uns 30 minutos Assim meio Sabe Paralisado Olhando E passava na minha cabeça A gente teve Meu escritório Eles são muito humanos Seu escritório é? A Luan Promoções Eles são muito humanos Sabe E eles me prepararam Muitas vezes Pra Pra esse sentimento Tipo Olha Cantar na nossa cidade Não se iluda É sempre Um desejo E um sonho De todo cantor Cantar na cidade Ser reconhecido Na sua cidade Isso é um Eu não sei expressar Por que a gente sente isso Mas a gente quer isso A gente deseja isso Sabe E Eles sempre me prepararam Olha Não é uma coisa Que acontece rápido É uma coisa Que tende Às vezes A ser mais custado Demorar um pouco mais Então Meu coração Já era muito em paz Com isso Sabe Não Tudo bem Um dia a gente consegue Chegar lá Vamos conseguir Aquilo que Deus quer Nos lugares que Deus quer E depois a gente vai conquistar lá Então Ver Nossa Foi uma emoção Eu não consigo Nem expressar Tipo Quando eu vi meu nome ali Entre grandes É Eu não consigo Lhe falar Toda a emoção Que eu senti A alegria Que eu senti E Ser reconhecida Em Estar aqui Com as pessoas E ver a alegria No rosto das pessoas Que eu estou aqui Não é uma alegria Só minha Apesar de que A minha é maior Do que a de todos Mas Estou muito feliz Que é compartilhada Eu acho que a alegria Compartilhada É melhor ainda Sim Sem dúvidas E o que é que o pessoal De Patos Pode esperar De Ibizaia Porque São João de Patos É uma atração A nível do Nordeste inteiro Muitas pessoas Vêm de fora Pessoal do Sul Tem de todo lugar Vem de todo canto Verdade Então o que é que as pessoas Podem esperar De Ibizaia Cara Pode esperar Meus mil e um por cento Velho Eu vou entregar Tudo nesse palco Tudo 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 Eu quero mesmo Inclusive A gente já teve Várias reuniões Já sobre São João Porque graças a Deus Meu São João Está muito bem Estou muito feliz Muito feliz Pelo meu São João E Patos Vai ser Tipo Histórico Para mim E eu quero guardar Para o resto Da minha vida É um show Que a gente nunca mais Vai esquecer Porque Mesmo que se passe Sei lá 20 30 anos Da minha carreira Mas esse vai ser O primeiro Então Que bom Que vai ser No São João Que bom Que bom Que vai ser Nessa época Que bom Que Nossa Então pode esperar De mim Mil e um por cento Já montou o kit Já o kit Sem o pessoal Nossa Prepare Tem que montar o kit E o bom Que não se preocupe Samu Não vai faltar Quem tiver com o coração Um pouquinho apertado Não vai faltar Mas Como é para você Olhar para tudo isso Você que diz Sempre A entrevista Toda você me falou Que está no começo Da sua carreira Só que é um começo De carreira Muito estrondoso Muito estrondoso Muito Inclusive Eu falava com ela Com sua assessora Esqueci o nome dela Giovana Giovana Você já teve contato Com o Leo Dias Que para muitos É um cara fenomenal Na comunicação Nossa Ele é Um amor De pessoa Você não tem noção Do ser humano Que ele é Você Tem cuidado com ele Você sabe O cara tem que ter cuidado Que nada Velho Ele é um amor De pessoa É nesse dia Eu também sou um amor De pessoa Mas se eu souber De qualquer coisa A gente tenta É nesse aí Que você Nossa Mas eu Eu lhe digo De coração Tenho um carinho Imenso por ele Eu conheci ele No navio do cabaré E eu Não imaginava Como que ele ia ser Comigo Claro Antes de conhecer A gente tem aquele Tipo Todo mundo diz isso Tenha cuidado Tenha cuidado Mas quando eu conheci Não tem pra que isso Ele é um ser humano Maravilhoso De um coração Gigante Ele tem um coração Gigante De verdade Quando Eu conheci ele De tarde E fui Passar o dia Tipo Eu tava O navio é enorme Enorme Você se perde Assim uns cinquenta vezes Aí eu tava jogando Totó Com meu irmão Como é que chama Tênis de Não Aqui é Totó É Totó Eu também só conheço Totó Mas tem outro nome Que chama Não conheço E aí me ligaram Léo disse que ia entrevistar Ele tava com duas trancinhas Assim ó Pelo amor de Deus Deixou ele trocar de roupa Só me ajeitar uma coisinha Não dá tempo Vem correndo pra cá Nossa Saí correndo Cheguei lá Ele tava terminando de entrevistar Bruno Marrone E Leonardo E aí eu fiquei lá esperando E ele me chamou E ele foi Tão generoso comigo De uma generosidade De um carinho No olhar No falar Na forma de expressar Ele antes de me entrevistar Ele veio aqui Olha eu não quero que isso Isso aconteça com você Eu quero ter esse cuidado Com sua carreira E tal E isso partiu dele Sabe Então É Eu tenho um amor Um carinho por ele Uma gratidão a ele Muito grande A gente se encontrou No Feche Verão A gente não tava esperando E quando eu olho pro lado Ele eu não acredito Vamos ali que eu vou Entrevistar agora E ele mesmo Puxou pela minha mãe Foi me entrevistar Na outra sala O Léo Ele foi sempre Esse cara Muito generoso E muito carinhoso Comigo Então eu tenho Uma gratidão E um carinho Por ele Imenso De verdade Imagina Agora Como eu te perguntei Como é pra você Olhar pra tudo isso Porque o próprio Léo Dias Ele já vê em você Essa carreira Você mesmo Como eu disse Ao longo da entrevista Iniciando sua carreira Mas é uma carreira estrondosa Você saiu do interior Da Paraíba Como a gente já falou E Léo Dias Te reconhece já Como uma grande cantora Luan Santana Como é pra você Administrar tudo isso Ou lidar com tudo isso Eu saí do interior E hoje Eu tô onde eu tô Cara É um orgulho Pra mim É um orgulho De verdade Tenho muita honra Desse sentimento Quando o Léo O Luan Começou a falar lá Tipo na hora Que eu terminei de cantar Eu olhava pra ele Falando aquilo pra mim Eu acho que eu olhava Assim Nossa O Luan Santana Tá me falando isso Pô E assim O contato com ele Também no camarim As coisas que ele me falou No camarim Você tá louco Eu olhava Eu não acreditava Que aquilo tava acontecendo comigo Então pra mim É uma honra Ser do interior da Paraíba E conseguir conquistar Os corações dessas pessoas E das pessoas dessa forma Sou muito feliz Tenho me esforçado muito Pra que dê certo Então quando a gente se esforça Que a gente dá Eu dou 100% em tudo Que eu vou fazer E é isso Da minha vida Então ver o resultado De forma positiva Eu fico muito feliz Muito feliz De verdade Muito emocionada De verdade mesmo E é isso A gente realmente Tem que se empenhar De fato Naquilo que a gente Almeja Todo trabalho A gente tem que realmente Entregar tudo Mas todo papo É muito bom E quando fica bom Passa muito ligeiro Rapaz Passa muito ligeiro De antemão Eu queria muito te agradecer Bizar Por estar aqui Muito te agradecer mesmo E desejar As pessoas As pessoas As pessoas têm o costume De desejar sorte Para as pessoas Eu tenho comigo Que a gente não deseja Sorte para ninguém Sorte é uma palavra Muito vazia Digamos assim Eu desejo que Deus te abençoe Acredito que isso é muito mais forte Muito obrigada Que Deus abençoe a sua carreira Que cuide muito de você Que você tem muito talento Muito obrigada Que vai muito longe Já mais longe que você já está Obrigada Muito obrigada Eu quem lhe agradeço Por todo carinho E generosidade sua Que desde o dia que foi anunciado Você me divulgou E me ajudou Então muito obrigada Eu preciso muito disso Preciso disso de você Mas preciso disso de você Que está me ouvindo Então obrigado a vocês Que têm me apoiado Que são da minha cidade Ou que não são da minha cidade Mas que têm Abraçado a minha carreira Nossa Tantas cidades velho Que me abraçaram mesmo Bananeiras é uma cidade Que realmente abraçou Minha carreira E as pessoas de lá Têm abraçado Tantos lugares Que eu não consigo nem enumerar Nem falar aqui sobre todas Obrigado Muito obrigado Toda a gratidão No meu coração De verdade Fico feliz demais Por tudo isso Você gostou do meu look hoje Adorei Nossa Gostei demais Chique Que camisa chopp Você viu Aqui a gente faz a própria propaganda Ah Gostei real Se você meu amigo E minha amiga Quer andar bem Quer se vestir bem É como eu sempre digo Quem se veste bem Veste Crosby Tá bom A Crosby tem moda masculina Feminina e infantil Fica na rua Horácio Nóbrega Número 45 Minha amiga É de frente ao O Pato Shopping Não tem errado Chegou em frente ao Pato Shopping Olhou do seu lado Direito Não tem errado É em frente ao Pato Shopping Vista-se bem Tá bom Gostou do look E hoje tem foto no Instagram Siga lá Pablo Juan O mais bonito da cidade Não tem outro Luizai Queria muito agradecer Que ele agradeça Até a próxima Seja bem-vinda Obrigado Eu falo sempre assim Eu não convido mais Eu sou assim Eu não convido mais Quando você quiser vir Aí você liga pra mim E diga Ei, eu tenho um assunto Pra gente falar Vamos lá bater papo Pra gente conversar E atualizar o povo Tá bom? Eu vou lhe dizer também Quando quiser me chamar Pode me chamar sempre Eu não chamo Quando você quiser vir Você vem A rapaz Porta tá aberta Obrigado Eu lhe agradeço mesmo Obrigado Obrigado por esse reconhecimento Cuide Pessoal, muito obrigado Pra vocês Uma boa noite E até quinta que vem A gente se encontra aqui Destaque embalagens Melhor lugar pra comprar A sua embalagem Melhor lugar não há Destaque embalagens Empresa competente Destaque embalagens Para atender a gente Destaque embalagens Líder no mercado De embalagens E temperos e alho Em todo o Nordeste Destaque embalagens O governo da Paraíba Tá mandando ver Com um monte de obras De mobilidade em João Pessoa A ligação entre a UFPB E as três ruas dos bancários Vai ter pista dupla Calçada para pedestres E ciclofaixa Tá, aí eu vi vantagem E tem mais obras De ligações urbanas Girando na alta em João Pessoa A via do Hospital Universitário Será interligada Com um altiplano E Mangabeira 4 Com a PB008 Se liga aí Esta é a mobilidade Do governo da Paraíba A central da construção Está com preços imperdíveis A acompanha Porque a cidade de Patos Nunca viu ofertas como essa Tem forro PVC Da Plasnog Por apenas R$24,49 A vista Treliça da Gerdau Com tamanhos diferentes Naquele precinho central Fica de olho aqui na tela Tem tubo PVC Da Amanco Naquele precinho central Que a gente adora Por R$78,99 A vista Arame farfado Da Gerdau Por R$359,90 A vista Quer adquirir Uma das nossas ofertas É muito fácil Entre em contato Através de 3421 3462 Ou acesse o QR Code Que está aqui na tela Nós somos a loja Mais completa da região E estamos localizados Na rua Peregrino de Carvalho 381 No centro de Patos Central da construção Tudo em um só lugar Patos tem o novo conceito Em saúde Em um espaço Para cuidar bem de você A Sedari Policlínica Conta com uma equipe Focada em um atendimento De qualidade Acolhedor E personalizado Para cada cliente Valores como Humanização Confiança Essa ética e segurança Fazem parte da essência Do empreendimento Com uma ampla e confortável estrutura A Sedari dispõe dos serviços De consultas médicas e psicológicas Em diversas especialidades Com profissionais de referência Nessa missão de cuidar das pessoas A médica Micaela Mota É uma das profissionais Que atuam na Policlínica Sedari Com atendimento psiquiátrico E cuidados com a saúde da mente Especialista em psiquiatria Doutora Micaela Atua há 7 anos No diagnóstico e tratamento De depressão Ansiedade Distúrbios E transtornos Que afetam o bem-estar Na área infantil A profissional Atende crianças Com dificuldades cognitivas E autismo E auxilia no tratamento Correto e precoce Dos pequenos Junto às famílias Sedari Policlínica Aqui o plano É cuidar bem de você Tem gente dizendo Que dá pra aprender inglês Falando português Usando ferramentas mágicas E até dormindo Acorda! Se você quer falar inglês Ou espanhol de verdade Você precisa de método Com o método CCAA Você aprende falando Naturalmente E ainda escolhe Como vai assistir a cada aula No CCAA Online Tudo ao vivo Fale! Aqui você tem voz E o CCAA Tem o método CCAA É assim que se fala